Eleições 2016. Os próximos quatro anos começam com o seu voto. E hoje à noite, candidatos à Prefeitura de Porto Alegre vão estar frente a frente, num debate ao vivo. Luciana Gendo, Maurício Zedrick, Nelson Marquezã Jr., Raul Ponte e Sebastião Melo discutem os planos de governo para a cidade. Hoje, depois de Velho Chico, debate ao vivo nas eleições 2016. Obrigado.